Oi, amores, tudo bem com vocês? Bom, gente, vocês estão me pedindo muito, 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 muito vídeo de final de ano, de maquiagem de final de ano E, obviamente, eu vim trazer pra vocês a convite da Bela Nova Eu vim trazer uma make de final de ano de Natal, né? Eu vou tentar focar um pouquinho mais no Natal agora, porque eu gosto mais desse estilo natalino Eu tô até de vermelho, em homenagem ao Natal Eu amo, gente, vocês sabem, né? Bom, mas é isso, hoje é a convite da Bela Nova, eu vou trazer uma maquiagem de final de ano pra vocês E aí, se vocês quiserem usar no Natal, no Ano Novo, vocês que escolhem, não vou obrigar ninguém, certo? Então, só com produtinhos baratinhos, eu acho que é a melhor parte, tá? Então, bora lá conferir Vou usar esse primer facial da Dapop Lembrando, todos os produtinhos que eu usar vão estar à venda lá no site da Bela Nova Vou deixar aqui embaixo, tá bom o site? Então, bora lá Tem um cheirinho delicioso esse primer, gente Vou usar a base da Pausa Pra Feminices Que vende lá no site da Bela Nova também, tá? A minha cor é a M30 Vou usar essa paletinha aqui da Playboy Pra contorno e corretivo Eu dou uma misturada nessa corzinha aqui, que ela é mais amarelada E na do lado, pra eu conseguir iluminar Eu recebo muita mensagem das meninas falando que tem dúvidas de como usar essas paletinhas e tal Gente, vocês tem que saber bem a cor de vocês Porque, por exemplo, eu nunca vou usar essa branquinha aqui Porque eu sei que não é meu tom Aí aqui, ó, eu já vou subir pra sobrancelha Eu ainda não corrigi E aí Já trago pra cá Aqui eu tô com bastante pêndulo na sobrancelha E aí já ajuda Uma coisa que eu gosto de enfatizar Que eu não gosto muito de misturar o contorno escuro com o claro ao mesmo tempo Então, primeiro eu vim aqui com o claro Vou iluminando Tá vendo? Primeiro eu passei iluminando com o claro E agora eu vou vir com o contorno mais escuro Vou usar esse aqui Que é o mais escurinho Com um pincel mais gordinho Aí eu venho Vou dando umas batidinhas, ó Porque aí eu já vou conseguindo esfumar Eu gosto muito desse tom, assim, pra minha pele Porque fica uma sombra bonita Conseguem ver? Que fica uma sombra bem bonita Sem parecer manchado Esse contorno em creme é mara, gente Comprem que vocês não vão se arrepender Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar só um pincelzinho menor Pra poder fazer o contorno do nariz também O nariz sempre é um pouquinho mais complicado E aí eu vou transformando com o próprio pincel E aí eu venho com a esponjinha E dou batidinhas Ah, aqui é legal nessa paletinha Que ela também tem, tipo, vermelho Que dá pra gente usar de blush Cremoso Olha que lindo Que é legal que dá pra brincar, sabe, gente? Que aí a make fica bem... Mara pra você arrasar as primas no Natal Eu pelo menos amo Amo Ficar mega maquiada no Natal Eu amo ficar mega maquiada em todas as ocasiões Mas no Natal Tem aquele lance, né? A treta familiar Feito isso O que eu vou fazer? Vou passar um iluminador Vou usar esse iluminador aqui Da Pop Ele é a cor 1 Ele é bem bonito, gente Até pra pele negra Pelo menos em mim ele fica bem legal Vou aplicar antes da gente aplicar o pó Naquela sequência que vocês sabem que eu amo Ele é um iluminador chique, sabe? Mara E aí eu vou usar Abaixo dos olhos O pó da Paiô Que é esse aqui Ele deixa o meu oço bem amarelado É que o tom dele é o amarelo Por que, sabe? Que é o tom amarelo Talvez você comprasse um tonzinho um pouquinho Mas, claro Não esquece Antes de você, sei lá De dar aquela arrumadinha aqui Nas linhas, tá? Aí eu passo aqui também Gente, esse pó da Paiô Ele não é tão barato Mas ele rende tanto Eu, pelo menos, acabo com todos os meus pós E aí eu não sabia o motivo Por que eu acabava tão rápido com meus pós Gente, porque os pós vêm muito menos Do que esse Esse aqui dura muito Então, tipo, compensa muito Vocês terem esses pósão, assim, sabe? Porque dura bastante Eu uso muito Ainda tá cheião aqui Tá? Aí o meu eu comprei lá no site da Bela Nova também Vou tirar o excesso aqui Do pó já Não vou deixar ele fazendo baking Porque, como eu disse, ele tá bem amarelado aqui E vamos já pra make dos olhos Na make dos olhos Eu vou usar duas paletinhas Essa aqui da SP Colors E essa aqui da City Girls Vamos ver Vou mostrar pra vocês Ambas vendem lá no site da Bela Nova Elas são diferentes Essa aqui da SP Colors Ela é um pouquinho mais escura E essa aqui um pouquinho mais clara Vou mesclar Tô meio viciada nessa da City Girls Porque ela é muito maravilhosa Eu vou usar essa aqui, ó Opa Essa aqui Na paletinha da SP Colors, ó Ela é bem pigmentadinha E aqui eu não selei Tá? Então vai grudar bastante E aí eu vou Dessa vez E sumar Fazendo essa empurradinha aqui, ó Eu quero, gente, tentar Subir mais o cônca Vou deixar ele um pouquinho mais Arredondado Por enquanto só estou depositando A sombra Sem sumar Agora eu vou tirar um pouquinho do excesso No dor da mão Lembrando que maquiagem é arte Então você tem que usar o seu A sua plaquetinha Pra limpar E aí sim eu vou tentar E sumar Fazendo assim, ó Lembrando que não importa Como você faça O ideal Da maquiagem Na verdade Qualquer tipo de coisa É a intensidade do pincel Então você tem que fazer Aqui bem levezinho Ó Que aí o sumadinho vai fácil Eu prefiro sumar assim Fazendo bolinha Que eu acho Que eu acho que sobe Mais fácil Bom Vamos começar a fazer Eu vou escurecer Quero fazer tipo Um esfumado Diagonal Que eu acho bem natalino Bem chique Tá Vou começar com essa sombrinha aqui Que ela já começa a escurecer Um pouquinho mais Essa aqui de cima Tá Não é essa Mas ela é bem escurinha E aí Vou começar a fazer Tipo um Um delineado E aí eu tô pegando Um pincelzinho Que ele não tem Um traçadinho Eu quero que isso aqui Fique bem evidente Tá Então eu vou pegar Outro pincel A gente vai fazer Uma sorrinha aqui De pincéis Com esse aqui do meio E aí eu vou escurecendo Voltar com o pincel Que a gente tá usando No começo E vou E sumar isso Vou vir com a última sombra E aí Vou dando uma carimbadinha Aqui Aí vamos começar Com a graça da maquiagem Vou trazer Essa sombra líquida Aqui da da Pop Na verdade Eu pedi No site da Bela Nova Umas duzentas Dessa aqui Gente Sério Peçam Porque Ela é muito maravilhosa Ó E assim Transforma a maquiagem Num dois Assim Tá Então eu vou pegar ela E aí Eu vou fazer assim Ó Vou tentar Não É Cobrir O que a gente fez Vou pegar um pincelzinho Menor E vou Vir E sumando Nath Mas por que que você não fez E sumado depois? Porque a graça Justamente Ia ficar um negocinho Meio Borradinho Mas Sabe Modernoso Até pegando Colocando aqui Pegando E Subindo Com o pincel Sério Eu tô meio viciada Nessas makes Mais Chicosas Acabei que nem usei A paleta da City Girls Mas eu vou usar Calma Aí Você vem puxando No começo Tô tentando fazer um côncavo maior Vocês sempre falam que eu Não consigo Porque eu vou seguir no meu Meu globo Aí que que eu vou fazer Eu vou pegar Esse pó de noiva Que é a cor Mãe de noiva Esse aqui Que é um pigmento E aí eu vou aplicar em cima Pra brilhar bem E aí eu vou meio que dar batidinhas Aí eu vou pegar a paletinha da City Girls Que eu falei que eu ia usar E nem tinha usado Vou pegar a sombrinha Sweetie E vou iluminar aqui No cantinho interno E aí gente Eu vou esfumar aqui embaixo Também na raiz Dos cílios inferiores Vou usar a primeira Sombrinha E pra poder deixar Um fininho Assim Bem esfumadinho Eu vou usar o BT Velvet Black Vou passar aqui No dorso da mão Pra gente ter um controle Que eu não quero fazer um delineado Tá Então eu vou pegar ele Então tá Vou pegar um pincelzinho Bem pitico E aí Vou Ir esfumando Só pra dar uma escurecidinha Vou passar também na linha d'água Desse jeitinho Meio esfumadinho Sem passar o O produto em si Vou voltar com a sombrinha Primeira Com o pincelzinho De esfumar Opa Pouquinho Menos Aí vou usar o blushzinho Da Playboy Bom, vou fazer minha sobrancelha E já volto pra gente finalizar o vídeo Vamos passar máscara Vou usar essa aqui da Ruby Rose Que é a Trópico Passar bastante Máscara Aproveitei e coloquei os cílios Pra secar também Ah Vou passar aqui Depois eu quero Falar pra vocês Que eu quero fazer um negócio Aqui embaixo Porque eu acho que vai dar Uma iluminadinha bonita Pro Natal A gente percebe Que make é muito vibe Né gente Eu tô numa vibe muito Tipo De boas Com sombra Assim Não tô fazendo uma coisa Tão construída Tô gostando de fazer Essas coisinhas mais Bagunçadinhas Sabe? Tipo Uma sombrinha ali Mais de boa Ó Vou pegar mesmo A sombra líquida Da Da Poppy E vou passar aqui embaixo Real ó Estava aqui analisando a make E achei que isso ia dar um toque Bem natalístico Aí você vem com a sombra Com o pincel Que você usou Se você achar ele Com a sombrinha escura E isso ia dar uma esfumadinha Que aí não fica tão marcado Ai que lindo Aí tu volta a passar a máscara Mas aí você passa embaixo Primeiro em cima Pra dar aquela Levantada Só manchou tudo aqui embaixo Vou colar o cílio Bom Essa é a make dos olhos Ai gente Eu amei Eu amei Eu amei E aí eu vou retocar um pouquinho O iluminador Porque né Temos que retocar Não vai nem passar Bluma Bluma Bruma Pra não Ah não sei Porque eu não quero Não tem motivos Ó Sério Esse iluminador é podre de chique Gente Vou usar esse aqui Da Da Poppy Que é a cor 9 De vermelho Que eu acho que tem tudo a ver Com natal né Eu queria sair um pouco Desse Vermelho Mas assim gente Natal é uma festa tradicional E as leis também são Então Bom amores Então é isso Essa foi a maquiagem A primeira maquiagem De natal Que eu trouxe pra vocês De final de ano Como eu falei Eu queria que ela focasse mais no natal Todos os produtinhos Da Bela Nova Vou botar Vou deixar o site aqui embaixo Pra vocês Por favor Acessem E usem o meu ponto de desconto Vou pedir pra Bruna Colocar aqui na tela Que é Natnog 5 Tá Te dá 5% de desconto Então assim Usem gente Usem Porque vocês não vão se arrepender As coisas são super baratinhas Por isso que o desconto Também não é tão grande Porque já é tudo Muito barato No site da Bela Nova Comprem Por favor Tá Ajuda a Natália a pagar os boletos Que assim Tá cheio de boleto Pensa uma pessoa que tá cheia de boleto E é isso Eu amei muito essa make Sério Eu achei que ficou muito chique Muito sofisticada Eu passei o natal facilmente com ela A cara do meu natal Essa maquiagem E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Me siga no Instagram Por favor É arroba natnog Lá com todas as novidades pra vocês E é isso gente Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau